Escuro Meia Noite Escuro Meia Noite Procura O mal que tem à sua volta E o lor a fugir Vai vir em tua fronteira E o pobre a pedir Passa a noite na cadeia Não, não, não sei Não, não, não sei O que é que espera por mim? Não, não, não sei Não, não, não sei Se for ficar por aqui Não queiras ser um prisioneiro Ser uma vítima da cidade Não queiras ser um prisioneiro Ser uma vítima da cidade Não há nenhuma cá Prisão sem ti há Não tem alternativa Estou sempre aqui Já Não, não, não sei Não, não, não sei O que é que espera por mim? Não, não, não sei Não, não, não sei Se for ficar por aqui Não queiras ser um prisioneiro Ser uma vítima da cidade Não, 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 não Ser uma vítima da cidade Ser uma vítima da cidade Oh, 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 oh Não queiras ser um prisioneiro Oh, 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 oh-oh, oh, 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 oh Tyus e結果 Música